Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel, estou aí para apresentar novamente mais um Mundo Digital Podcast. Hoje com uma figura aí do nosso meio também, da parte contável. Então assim, fiquem ligados nas outras redes sociais nossas, fiquem ligados nos nossos podcasts que a gente vai trazer bastante novidade para vocês. E hoje nós estamos aqui com o Douglas Steffen, ele é contador e também agora é um candidato a deputado estadual também para ajudar nós aqui, que somos empresários, que estamos iniciando e vai trazer bastante coisa para vocês aí, beleza? Obrigado Michel, obrigado Aline, prazer estar aqui, um ótimo podcast para nós. Tenho certeza que a gente vai trocar bastante ideias, figurinhas e compartilhar conhecimento. Show de bola. Douglas, vamos começar explicando um pouco sobre a parte contável, depois a gente entra em algum assunto da parte de governos, a parte de como você vai ser deputado, e assim a gente segue o programa. Eu acho assim, era bom você começar dizendo o que você hoje faz, o que a contabilidade EF Group faz. Pô, Michel, sim, fala então um pouquinho do Douglas Steffen, antes de falar da EF Group, porque primeiro nasceu o Douglas Steffen, esse cara aqui, então já vai seguindo aí no arroba Douglas Steffen no Instagram. Show de bola. Então o Douglas Steffen é um contador já que vai completar 15 anos de carreira profissional, mas eu comecei a trabalhar na área lá com 13, 14 anos, indo do BESC, muitos nem conhecem o BESC. É antigo. É antigo, é antigo. Porque na época, o contador, ele tinha, enfim, como uma das suas atribuições, arrecadar os recursos dos clientes e ir até o banco efetuar o pagamento. Então meu pai, que fundou o escritório lá em 91, ele tinha essa ação. E o BESC, então, era o banco do estado que recebia as guias de ICMS. Então tinha que ir até o banco pagar, ele ia falar, filho, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá, leva lá. Ia pegar uma zica aqui em Joinville, a gente fala zica, né? A bike, a bicicleta, ia até o banco efetuar o pagamento. Bom, então eu comecei lá muito cedo e sempre achava legal, né? Claro que passava a maior parte do tempo brincando no computador do escritório, né? Porque criança ainda, né? Mas aquilo foi me instigando. Pô, mas que legal que isso aqui, isso aqui é interessante. Trabalhar com computador, claro, tinha os perrengues já na época, né? E eu falava, mesmo, quanto dinheiro é arrecadado pra ir no banco pagar? Então eu já ficava pensando, meu, o que é isso, né? Que mundo é esse? E logo aos 17 anos já fui fazer a faculdade. Comecei a faculdade de Ciências Contábeis logo cedo, né? Então foram quatro anos me dedicando ao estudo. Depois fui fazer pós-graduação, fiz duas pós-graduações. Fiz depois direito tributário, uma delas, gestão econômica e finanças avançadas, a outra. Depois até em 2018 iniciei meu mestrado na UFSC. Enfim, fui estudando bastante, né? Porque sempre foi algo que me motivou muito a estudar essa área. Porque realmente a contabilidade em si é um mundo fantástico. Tem muitas possibilidades, né? Então, Douglas focou nessa área. E meu pai, como eu falei pra vocês, fundou o Escritório 91. Em 2014, nós fizemos uma fusão com outro Escritório de Contabilidade. E nasceu, então, a F-Group Soluções Empresariais. Que é um escritório que atende não só a parte contábil, mas ajuda com consultoria, assessoria, capacitação, treinamento, BPO financeiro. Enfim, tem várias áreas aí de atuação. Legal, legal. Show de bola. Hoje, a Aline, hoje é a nossa financeira, né? Da empresa, ela tem. Ela passa, já passou por a parte contábil também. Então, ela tem um algo a mais, né? Que acho que é bem voltado pro que hoje nós trabalhamos. O que ela trabalha e o que você tá fazendo por as empresas, né? Parte contábil, parte fiscal e tudo mais, né? É, Douglas, eu já trabalhei. Eu, assim, particularmente não me identifiquei tanto, assim, com a contabilidade, né? Eu adoro cálculo. Até foi uma decepção quando eu estudei que não tinha tanto cálculo, assim. Porque todo mundo acha que contador é o fanático de cálculo, né? É o matemático, né? Mas não é, né? O contador, ele sabe fazer, mas ele não faz. O negócio dele é mais encaixar cada continha no seu lugar, né? É, essa continha é disso, essa continha é daqui. Mas controlar o fiscal, como você disse, é o fiscal controlar o que foi pago, o que foi recebido. Essa é a função do contador que todo mundo, a maioria ainda se engana com isso, né? Verdade, verdade. Muitos falam assim, né? Ah, tu gosta de matemática, tu vai fazer contáveis. Mas não necessariamente. Eu acredito que o contador é mais um legista, né? Que é o estudioso da lei, então ele vai ter que estudar. Acho que é mais português ainda do que matemática. Porque você interpretar a lei e colocar ela em prática, né? Mas é que assim, como o contador calcula os tributos, apura os tributos, então eu acho que acaba ficando associado, né? Ah, então vai calcular, vai ter que fazer, mas são contos normalmente simples, né? De multiplicação, de divisão, percentuais e tal. Então não é nada muito complexo. Não precisa ser um grande crânio na matemática, né? Nada, nem um pouco, na verdade, né? Porque hoje em dia a gente tem sistema que ajuda, os sites, até mesmo dos órgãos públicos, eles praticamente dão as guias tudo calculadas, então é tranquilo, né? Por isso que precisa estudar a lei, pra saber se aquele cálculo tá certo. Isso, tem que saber de onde saiu a guia, mas como chegou naquele resultado. Mas não precisa fazer nenhuma conta louca ali, não precisa ser nenhum Einstein, nada desse tipo, né? Isso mesmo, não precisa ser nenhum Einstein. E o que tu me diz hoje, Douglas, a gente hoje como empresário, a gente sofre bastante com impostos, né? Foi uma demanda, acho que foi crescendo, mudando muito rápido também, as coisas aumentando muito. Igual nós antes, quando eu trabalhava, um tempo atrás tive empresa já, era um percentual que a gente pagava de impostos, hoje simples vai começando a aumentar gradativamente o seu faturamento, isso vai dificultando também pro empreendedor, pro empresário, né? O que que você vê hoje que, pô, não deveria ter, talvez os impostos estão muito altos, o que que ajudaria o empreendedor a melhor ser um simples, melhor ser um lucro real, um lucro presumido, porque assim, é uma dificuldade grande. A gente sente isso, pô, é cada mês a gente vai pagar uma facada. É uma facada. Perfeito a sua fala, Michel, porque assim, no Brasil nós temos três regimes tributários. Tem quatro, tem um quarto ali, mas eu vou falar aí daqui a pouquinho, mas que tu pode tomar a decisão mesmo, são três. Simples nacional, lucro real ou lucro presumido. Normalmente quando uma empresa abre, uma empresa de pequeno porte, uma micro empresa, ela abre já no simples nacional. E aí, por vezes, com o seu crescimento, ela migra pra um lucro real, lucro presumido. Então é o que a gente chama, dentro do escritório de contabilidade, de planejamento tributário. Todas as empresas precisam fazer, justamente para que o empresário saiba quanto ele vai pagar de tributo, qual é a carga tributária dele. No simples nacional, ela tem uma tributação progressiva. Quanto mais tu fatura, mais tu vai pagar. Vai ser maior a alíquota que tu vai pagar de tributo. Então, realmente, você nunca vai ter certeza do percentual. Então vai ficar dentro de uma média, 12%, 8%, 15%, enfim, vai ter essa variação. Se for do regime de lucro presumido, a tendência é que tenha um percentual fixo. Então vai ser 11,33%, ponto. Vai ser 5,93%, ponto. Então já facilita na hora de formar o preço de venda. E se for lucro real, daí dificulta um pouco. Uma parte é fixa e outra parte acaba tendo uma variação que é o próprio resultado. Mas tudo isso é fundamental, bom planejamento tributário, para encaixar exatamente no melhor cenário econômico da empresa. E aí é muito particular. Tem empresa que fatura 100 mil, está no lucro real por mês, nesse exemplo. Tem empresas que faturam 100 mil, mas estão no simples. Outras estão no lucro presumido. E às vezes do mesmo segmento, mas é uma estratégia que cada um tomou. Então realmente precisa ser feito um bom estudo. Aí entra o cálculo. Entender da lei, para calcular corretamente, simular, como vai ser o exercício. E detalhe, no Brasil não é tão simples assim o nosso sistema tributário. E para ajudar, você tem que tomar essa decisão sempre em janeiro de cada ano. Então quando você abre uma empresa, abriu no meio do ano, ok. Vai poder tomar aquela decisão naquele ano, vai passar 5, 6 meses no regime. 7, 8 meses no regime tributário. E lá em janeiro do ano seguinte, precisa tomar novamente a decisão para saber qual é o melhor caminho. Realmente é preciso estudar. É, nós vimos isso. Hoje nós estamos no limite, acho que máximo, né, do simples. Já passamos para a contabilidade para ver realmente se nós encaixamos. Porque, pô, eu falo isso, eu estou batendo nessa tela, porque é ruim para... Não que é ruim, mas a gente não tem um retorno desse imposto em ações da prefeitura, do governo, que ajude. Cada vez, ah, daí a gente tem carro na estrada, gasolina aqui, vai mais carinho, e vai pagando cada vez mais, cada vez mais. É que assim, eu acho que eles deveriam facilitar mais para o pequeno, né. Ah, beleza, tem ali o benefício do simples nacional. Mas ainda falta alguma coisa para melhorar. Porque assim, ó. Ah, tu vai simples nacional. Tu vai pagar aquela alíquota ali sobre o teu faturamento. E a margem que tu tem entre o teu fornecedor? Ela cobre... Então, assim, ó. Ela pode ser simples nacional, ela deve ser, né, tem esse benefício, é bacana. É uma... Pelo menos teve uma iniciativa do governo para ajudar. Mas ainda ela poderia melhorar, né. Poderia ser um pouco pelo lucro, um pouco pelo faturamento. Porque às vezes é uma alíquota muito taxada, eu acho. Assim, muito fechada, é aquilo pronto e acabou. Já deveria ser mais estudado ali o simples nacional para que faça uma alíquota que encaixe dentro do empreendedor. Então, essa é a dificuldade. E eles não veem que o seguinte... Ah, queremos acabar com a sonegação de imposto de todo mundo. Se facilitar, talvez acabe. Se sonega porque precisa. Assim, ninguém quer ficar com dor de cabeça dormindo lá no colchão sabendo que daqui a pouco a receita pode bater ali na porta da tua empresa e fechar o teu ganha-pão. Verdade, verdade. Eu gosto muito de falar sobre isso, que eu até dei esse nome, né. De equidade tributária. Sabe, precisa ser justo na cobrança do tributo. Vou dar um exemplo para vocês. Dessa semana, segunda-feira, eu estava conversando com um cliente. É uma empresa que fatura em média 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 por mês de faturamento. A carga tributária dela, sobre o faturamento, sobre o que ela realmente fatura, bate aí os 7%. Então, 7,5, 7,6. Digamos que seja 8, para ficar mais fácil ainda a análise. Uma empresa do Simples Nacional, aí eu tenho outro cliente que também é do mesmo segmento, que fatura em torno mais ou menos de 200 mil por mês. A carga tributária dessa pessoa, ela está em 12,5. Vamos também redondar para 13, para ficar mais fácil também o cálculo. Ou seja, alguém que fatura muito mais, que em tese poderia ter uma possibilidade de recolher mais tributos, né. Está com 8%, enquanto o outro, que é pequeno, que o faturamento é muito menor, está com 13%. Então, são 5% de diferença. Então, assim, onde está a equidade nessa operação? Onde está sendo justo essa cobrança de tributos, né. Então, nós precisamos mudar isso, né. E aí, um dos motivos que eu me candidatei a deputado estadual é para brigar por isso. É para ter esse equilíbrio, para tentar trazer justiça a essa operação, né. E mais, e por mais Douglas Nono, como deputado, como prefeito e assim, por isso. Porque quem gira, quem gira toda uma cidade, todo um estado, todo um país é o empreendedor. Perfeito. Não tem mais nada ou ninguém que vai fazer isso. Eu concordo plenamente, Michel. Quem gera emprego? Quem gera economia? Somos nós, somos nós donos de emprego. Se a gente não for ajudado, quem que vai... Ajudar o povo, né. Perfeito, perfeito. Por isso tem que ter uma carga tributária justa. Tem o estudo, quem quiser procurar aí no Google, Curva de Laffer, né. É um estudo que foi feito já, acho que na década de 70 ou 60, se não me falo a memória, que existe um cálculo que se você cobrar menos tributo, você vai ter um aumento na arrecadação. Sim. Então é mais ou menos o que a Aline estava comentando agora há pouco, né. De fato, eu penso nisso. Se a gente conseguir reduzir a carga tributária e se tornar a mais justa possível, nós vamos ter mais gente pagando. Sim. Então temos que pensar nisso. Como que a gente faz isso? Infelizmente, é votando certo. Sim. Temos que colocar pessoas no Congresso Nacional, né, deputados e senadores, isso é fundamental para o Brasil. Não vale a pena só ficar discutindo o presidente ou o governador, né, o que eles são do executivo, é importante. É importante, por isso que é uma democracia, né, e é um tripé, né, justiça, executivo e legislador. Mas o legislador realmente vai estar lá, legislando, criando leis, né, que realmente vão ser a favor ou contra a sociedade. Então nós temos que pensar em eleger pessoas representantes realmente do povo que tenham capacidade para poder legislar. Sim. Isso é importante, né. Eu acho que é o mínimo, talvez, que a gente teria que ter num governo, né, ajudando aos empreendedores, fazendo o melhor, vendo qual a dificuldade nossa. Porque hoje, igual a Aline sempre fala, se nossos impostos fossem por cima do nosso lucro líquido, seria interessante, né. Sim. Só que hoje é sobre o bruto que talvez a gente nem receba, a gente não recebe tudo aquilo que foi faturado. Pô, daí tu vai ter que pagar por um produto que tu comprou em X valor e não tá ganhando. Recebeu em 30, 60, 90, 120. Perfeito. Isso é outra questão. A ideia do simples era facilitar a arrecadação. Ah, então uma única guia é só sobre faturamento. Sim. Porque o principal objetivo era isso, era simplificar, né. Só que não se torna justo. Porque quem fez não era um contador. Quem fez, falei, não era contador. Não era empreendedor, nunca foi também. Olha, posso estar errado porque eu também não tenho certeza, mas eu tenho minha desconfiança. É, com todo respeito às pessoas que votam assim, ah, mas que era pessoa do bem, né, vou votar nela. A gente, ok, tem que ser uma pessoa do bem, também concordo. Tem que ter princípios, tem que ter valores, mas tem que ter mais do que isso, né. Tem que ter competência, né, tem que ter o mínimo assim de conhecimento técnico das coisas, né. A gente tava discutindo agora há pouco, talvez ser advogado, um contador. E ter uma experiência também, né, no meio pra poder entender. Talvez um economista, administrador, enfim, tem que ter um pouquinho, né. Nada contra as outras profissões, né. Mas, ah, vou colocar um médico veterinário. Ok, né, será que ele vai conseguir ser um bom legista, que é aquilo que a gente tá tratando aqui, né. Então, nesse sentido assim, ah, mas ele é uma pessoa boa, ok. Mas pensa mais, ele tem que legislar, ele tem que fiscalizar e tem que fazer orçamento, né. Isso mesmo. Então, tem que ter essas competências, pelo menos essas, né, pra poder avançar. É, a gente vê cada um que se elege que dá até errado, né. João da Quitanda. É, com todo respeito é ele. Não, mas é, não, com todo respeito, mas, pô, daí tu sabe que a pessoa talvez não tenha um estudo, talvez não saiba o que vai entrar, mas se candidatou porque alguém pediu, vai lá, se candidata, que tu vai dar certo. Porque o João da Quitanda tem muito cliente. E eu acompanho algumas pessoas aí que estão nas redes sociais, né, influenciadores, né. Sim. E aí eu vejo alguns até se lançando a candidata, porque tem 100 mil, 150 mil seguidores e tal. E também, a pergunta que a gente tem que fazer, ah, eu gosto da pessoa, pessoa legal. Beleza? Beleza. Mas é isso, isso é o que vai me direcionar o voto pra que ela possa legislar por mim, pela minha sociedade, pela minha família. Né, será que ela tem competência pra isso? É. Então a gente tem que se fazer essas perguntas, né. Esses dias vi um vídeo de um ex-técnico, acho que é ex-técnico, não sei se alguém viu aí, né, depois pode procurar. Esse técnico que inclusive foi da seleção brasileira, também com todo respeito a ele, mas se lançando ao Senado da República. E tava uma bagunça, tava um auê na convenção. Aí fiquei pensando, pô, realmente esse cara é conhecido? O Brasil inteiro conhece ele. Mas o que que ele vai fazer no Senado? Né? Poxa vida, gente, vamos colocar pessoas capacitadas. É esse o erro, né? Sim, sim. Esse é o erro. Ah, o cara é famoso por causa, foi um técnico de futebol. Pô, mas o que que ele vai agregar além de ser do técnico de futebol? Ah, beleza, vamos supor, pode ter uma faculdade de, não sei, pode ser que aconteça, mas muitas vezes não. O cara lá, o influenciador, fez uma dancinha, virou famoso, vai pro governo. Pô, daí não, né? Igual aquele, o mendigo que, famoso lá, queria também se candidatar a alguma área política. Olha só. Gente, sabe... Nada contra ele também, mas assim... Nada contra a pessoa, mas sim quem vota nele. É, desculpa. Mas quem votar, tu tem que... Mas você sabe por que que acontece isso? Porque nós temos partidos políticos no Brasil que querem que essa pessoa, que tem 100 mil seguidores, que tem 200 mil, que tem 1 milhão, que essa pessoa vá. Traga a vota. Por quê? Porque se ela não entrar, primeiro tem isso, né? Ela vai trazer voto pro partido e vai eleger talvez o que eles queiram, né? Mas e mesmo assim que ele entre, como foi o Tiririca, né? Pior que tá, não fica, né? Por que que daí o partido quer isso também? Porque essa pessoa estando lá, ela não tem realmente competência pra legislar. O que que ela vai fazer? Ela vai encostar assessores do partido. Então quem vai mandar de fato naquela candidatura não é o que a pessoa pensa, aquele candidato que você votou. E sim o partido que dominou. Porque ele vai dizer, não, peraí, encosta aqui o assessor X, o Y e Z. Quando for alguma coisa, uma votação, tu vai perguntar pra esses caras aqui. Então os assessores aqui vão fazer toda a ação realmente como deputado, né? E de novo, aí a gente tá na mão de outras pessoas que têm outros interesses, né? Vai votar sim ou não por causa dos seus interesses e não de fato o interesse do povo, né? Da sociedade mesmo. Então de novo, gente, precisamos pensar corretamente quem votar nessas eleições. 2 de outubro vai ser a eleição, domingo, vai ser o primeiro turno. Outra coisa sim que eu acho que seria muito interessante mudar a democracia é lei também. O povo que manda, mas por que que não tem votação de lei? Hoje em dia tem a tecnologia, por que que o povo não pode ir lá no site do governo e votar naquela lei? Excelente, Eline. E pior que tem. Volta e meia, não sei se vocês já perceberam ou receberam. Isso, isso é verdade. Mas, por exemplo, tá tramitando um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Um deputado pensou, né? Às vezes acontece isso. O cara pensou, tem que chamar a sociedade pra isso. Vai e começa a divulgar nas redes sociais ou divulgar no WhatsApp pra disparar, né? Ah, vão até o site, existe o site do Legislativo Brasileiro, que você pode votar lá. Claro que não é uma votação oficial. Mas, com isso, os nossos deputados, eles podem avaliar. Opa, o povo tá querendo ir por esse caminho. Tá dizendo sim ou tá dizendo não. A mesma coisa acontece com o Senado. Mas deveria ser, de fato, uma votação. De fato, é isso que eu tô dizendo. Deveria ser, é isso, é isso. Sim, sim, é. É que, em tese, ele tá lá pra nos representar. Claro, claro, existem as leis que elas devem ser, não precisa de votação pra acontecer. Exemplo, uma lei que não precisaria de uma votação das mulheres lá, as proteção, essas coisas, não precisa. Mas algo mais tributário, mais que vai mexer com coisas que talvez não denigra fisicamente a pessoa. E sim, a economia do país deveria ser votada. É que, de novo, a gente tem, o Congresso Nacional é a casa do povo, é a casa da democracia. E eles estão lá pra nos representar. Então, o que eu penso, né? Por isso que nesse primeiro pleito que eu tô buscando é do deputado estadual. Uma primeira fase, vamos dizer assim. Eu penso em instituir fóruns. Mais ou menos, eu acho que é a tua linha de raciocínio, né, Eline? Se tu tiver fóruns de discussões, né, com determinados temas, tu já vai ter a ideia daquele povo. Opa, a sociedade tá discutindo isso, né? Um exemplo bem simples. Que tal a sociedade discutir sobre o regulamento CMS, créditos e CMS? Aí vai ter fóruns espalhados em Santa Catarina, porque o CMS é de cunho estadual, né? Então vai debater lá contadores, empresários, advogados, enfim, deixar aberto pra todo mundo. E aí a sociedade traz o tema, discute o tema, e eu, como deputado estadual, vou até a plenária e vou falar, olha, gente, foi discutido aqui com mil pessoas, duas mil pessoas, enfim, contadores, advogados, economistas, empresários, enfim, e eles entenderam que esse é um caminho. Olha a força que isso dá, né, pra representação. E de fato, o deputado tá lá, estadual, federal, o senador, ele tá lá pra representar o povo. Então ele precisa ouvir o povo, né? É isso que o povo quer? Então ele consegue ter base, ter fundamento pra poder alterar, né? Douglas, agora vamos falar um pouco sobre a candidatura, Douglas Steff. O que que você, qual os seus projetos pra trazer pro povo, pra trazer pros empreendedores, o que que você vai trazer de auxílio, o que que você pretende fazer na sua candidatura, trazer de benefício pra nós, empreendedores também, né? Claro, obrigado, Chapele Perguntas também, mas a minha ideia é carregar a bandeira realmente dos empresários de Santa Catarina, né? Sou contador, né? E tô visitando escritórios de contabilidade também de todo o estado, né? Pra realmente me apresentar como representante da classe contábil, que por consequência também representa os empresários, né? Escritórios de contabilidade aí, nós temos no estado mais ou menos uns 5 mil escritórios, né? E todos esses tem realmente 80, 90, 100, 120 clientes, né? Então de uma certa forma tá representando de forma direta, né? Os empresários e empreendedores de Santa Catarina. Então assim, primeira bandeira que eu carrego é a questão da carga tributária, como eu falei, é a equidade na carga tributária, ser o mais justo possível. Buscar alternativas legais, ou seja, mudar a lei, mudar o regulamento, mudar o regulamento para beneficiar principalmente os micro e pequenos, micro e pequenas empresas. Primeiro ponto. Outro ponto que a gente pode atuar muito forte, né? É na questão da fiscalização. Eu vejo, eu sinto falta disso, assim, nós temos um, aqui em Joinville, em um hospital regional, eu sinto falta. Quando um deputado nosso veio aqui fiscalizar o regional, para avaliar como está a situação dele, né? E ele é fiscalizador, deu o exemplo de um hospital, mas o deputado estadual, ele vai poder fiscalizar todo o executivo. Então vai lá fiscalizar o secretário da fazenda, vai fiscalizar o secretário de infraestrutura, todo mundo é passivo de fiscalização, né? E como contador a gente é fiscal por natureza também, né? Então a gente já acaba ajudando bastante nisso. A questão do orçamento também, né? O contador também a gente vai poder auxiliar muito no orçamento anual, né? Existem leis e diretrizes que tu vai poder definir o orçamento para o ano, para os quatro anos de mandato, enfim, tem ações essas também, que eu acredito que eu vou contribuir muito. Adoro fazer análise de custos, formação de preço de vendas com os empresários, para realmente saber quanto que vai lucrar aquela empresa. Então agora eu vou ajudar no meio público também nesse sentido. E fora outras ações, assim, que eu realmente penso que a gente tinha que mudar, por exemplo, infraestrutura, né? Olha só que legal tu visitar quantas cidades nós temos em Santa Catarina, que, desculpa também a expressão, mas mal e porcamente tem uma entrada. Tu tá passando na BR, ali é pinhalzinho, já passou. Tu nem vê, às vezes, que é aquela cidade. Então um dos projetos que eu quero levar para a infraestrutura é assim, todas as cidades, todos os municípios de Santa Catarina precisam ter no mínimo um pórtico bonito, para que as pessoas que vão visitar, o turista que vai visitar, porque Santa Catarina é um estado maravilhoso, tem cidades lindas, um povo lindo, um povo trabalhador, e às vezes a cidade lá tá minguando, né? Mal passa, como eu falei, passa na frente e consegue perceber que existe uma cidade ali. Então fazer algo que chama a atenção, uma boa entrada realmente para visitar, que ela é convidando realmente o turista para visitar as cidades, né? Então uma das ações, fora a BR-101, que já tá congestionada já por muitos anos, então a gente tem que pensar em uma alternativa viária, talvez as ferrovias, né? Tem uma questão de montanha, eu sei de tudo isso, mas é estudar realmente alternativas para as nossas rodovias, especialmente a BR-101. E assim tem várias, né? Aí por isso que eu digo, me segue lá no arroba Douglas Steffen, que eu tenho bastante material, muito conhecimento, como eu disse, já são praticamente 20 anos de carreira, eu tenho muita informação, muito para compartilhar, e quero muito trabalhar para Santa Catarina, eu sei que eu posso ajudar. Então acho que é isso, né Douglas? Nossa, vai ficar o convite novamente para você voltar aqui, depois tomara que seja eleito. Ótimo, eu volto. A gente já traz aqui para mostrar o que vai fazer, o que você vai auxiliar mais o povo. Eu acho que parte contável e a parte fiscal, acho que ficou um pouco entendido para o pessoal, a gente tem muito assunto, mas hoje nosso tempo também, você está meio curto, está meio apertado, então fica aí o convite para o próximo. E eu agradeço muito por ter vindo aí, se tiver um recado, se quiser deixar agora. Eu vi que o Douglas entende de gestão de pessoa, né? Ah, é verdade. É, a Mari, a gerente do Cicred, ela também entende bastante, né? E ela até se convidou, ela gostou do podcast que a gente fez anteriormente, e acho que seria bacana trazer vocês dois para Yoli de metida. Perfeito, hein? É um bate-papo, né? Fazer um bate-papo falando sobre isso, né? A gente só quer, é muito importante falar sobre isso, né? Sim, sim. Eu adoro também, gestão de pessoas para mim é... Na verdade, a gente convive com pessoas, né? Então a gente precisa saber lidar, precisa gerir pessoas, né? E eu lidero o nosso escritório lá desde 2011, praticamente, que eu assumi a administração junto com meu pai, né? E depois de 2014 que veio a fusão, mas sempre gerindo pessoas. Hoje nós somos em 45 profissionais atuando no escritório, né? E mais de 330 clientes. E querendo ou não, tu tem que gerir também a tua carteira de clientes, que são pessoas, formados por pessoas também. Então eu adoro esse tema, acho bem legal, porque todo mundo tem desafios nesse meio, né? Que é lidar com pessoas, se comunicar corretamente também, né? Ouvir corretamente, né? Que a comunicação é ativa e passiva, né? E eu adoro, tô aceito o convite, estarei aqui. Douglas, então faça o convite pro pessoal ir votar em você. Eu acho que ficou um... Mas é algo diferente que você propõe pro pessoal. Pra nós é algo bem interessante como empreendedor, o que você quer trazer. Então eu acho que todos que vão ver esse podcast têm empresa ou vão começar e precisam desse auxílio, precisam de pessoas como você pra ajudar, né? Obrigado, Michel. Então eu vou deixar uma dica já, ó. Quem é do ramo têxtil, né? A gente tava conversando há pouco, né? É verdade. Existe um crédito presumido pra recolher 3% de ICMS no estado de Santa Catarina. Então qual é a minha sugestão? Procure o seu contador, se você é do lucro presumido ou lucro real, faz essa análise aí do ICMS e busca então pagar apenas 3% de ICMS. Normalmente é 12 ou 17, né? Então você vai ter uma boa redução. De novo, claro que tem que avaliar se existem créditos que você pode tomar. Mas se não, vai poder pagar aí 3% de ICMS. Qualquer coisa pode me chamar no direct que a gente conversa. Você tá sem contabilidade, F Group. Com certeza, com certeza. Sobre a votação, gente, realmente eu convido você a estar dia 2 de outubro votando no 11311. Esse é o meu número, 11311. E realmente eu quero representar empresários, contadores, contabilistas, quem gera emprego. Realmente eu entendo que a economia fica mais fortalecida se o empreendedor tiver segurança jurídica, saber exatamente qual é a sua carga tributária pra evitar ter problema de sonegação, problemas com fisco. Então eu realmente quero trabalhar em favor da sociedade através dessas ações junto à área do empreendedorismo. Tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Beleza, gente. Fica aí a dica pro... A contabilidade é F Group. Segue o Douglas nas redes sociais, arroba Douglas Steff. Segue aí o Mundo Digital Podcast. E a gente, Aline Steff, com dois Fs. A Aline é meio diferente. Aline Steff e Michel Doss G. Beleza? Valeu, até mais. Valeu, gente. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.